As candidaturas de Silvio Mendes e Jovalen Cara, prefeito e vice de Terezina, também foram oficializadas neste sábado. O pré-candidato foi recepcionado por uma multidão. Do lado de fora, reafirmou qual deve ser o tom da campanha eleitoral. De respeito aos terezinenses, Terezina no caminho certo. Voltar a nossa história, o que nós fizemos e o que pudemos fazer pela cidade, para que os terezinenses voltem a ter orgulho da cidade, do que vive, do que mora, que é o futuro melhor. Você pode andar palma a palma com o Terezina, você vai ver a nossa presença, sem enganar, sem fazer inverso de eleição, aquilo que nunca fizeram. Ninguém vai apagar a nossa história. Além do União Brasil de Silvio Mendes, também compõem a coligação no caminho certo, os partidos progressistas e republicano. De onde veio a indicação do candidato a vice-prefeito da cidade, Jeová Alencar. A gente espera uma Terezina melhor, uma Terezina que a gente possa ter uma educação de qualidade, uma saúde que atenda a população, uma Terezina de mais oportunidade e um futuro melhor para nossos filhos e nossos netos. E pode ter certeza, tem que ser alguém que tem experiência de gestão, que é o doutor Silvio Mendes. O presidente estadual do Partido Progressistas, Joel Rodrigues, representou também o senador Ciro Nogueira, que estava viajando e destacou a grande confiança em Silvio. O único presente que eu quero do Silvio é que ele cuide bem dos terezinenses, que em 2022 me deram 58% de voto. No auditório lotado, já estavam muitos dos pré-candidatos a vereador. A coligação deve lançar 90 nomes às eleições proporcionais. Estavam também vários deputados. Silvio Mendes conta ainda com o apoio de ex-prefeitos da capital, como Francisco Gerardo e Almano Ferri.